Oi, calma aí, guys. Rapidinho, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Caso você curta bastante o conteúdo que a gente produz aqui diariamente nesse canal, considera se inscrever, porque a gente tá com a meta de bater 200 mil inscritos até o final aqui do mês de janeiro. Então, sério mesmo, caso você não seja inscrito, desce aí, confere se você tá inscrito e se inscreve, por favor, porque você vai me ajudar demais, belezura? Então, obrigado mesmo e fiquem com o vídeo. No último episódio de One Piece X, eu finalmente consegui realizar o meu objetivo, que era comer a Gomu Gomu no minha fruta da borracha, e com isso eu fiquei muito mais forte. O Poder da Segunda Marcha, Gear Second. Regulizado, a gente já começa esse vídeo de uma forma diferente, até porque, pra quem não sabe, guys, a gente basicamente gravou mais ou menos cerca de metade desse vídeo, só que agora a gente tá regravando, porque a primeira parte saiu sem áudio, tudo bem? Então, me perdão, mas não aconteceu tanta coisa assim que vocês devem ficar preocupados, vocês basicamente não perderam quase nada. A única coisa que aconteceu mesmo... Aconteceu sim. O quê? O Bobolita de Terra. Verdade! É, gostou. A gente também renovamos o AQ, Arthur, porque agora ele está descente. Ó, ó, o homem, ó. Se liga no terno do pai, ó. Ó, 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 não, não, tá bonitão, tá bonitão. Ó, Cláudio, dá três passos pra trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis... Ah, não, mano. Pra que é isso, véi? Não, e aqui, eu tô com um poderzinho novo também, pode ser. Tá mesmo? Pode, pode. Não, mas eu vou usar no Kevin, né? Pergou em mim também, mas, ô, ele é pra essa aqui, ó. Eu vou no corpo também. Nossa, dá muito dano. Gostou? Caraca, mano, tirou metade da minha vida, eu tenho 120 de HP. É, meu esposo, deu mó bom pra testar. Mano, deu muito dano. E a questão é, rapaziada, que basicamente agora o Arthur, ele foi renovado pra Sandy, porque ele era forte demais pra ser um Zop. Olha lá, desacreditou do Godzop. E o nariz também é pequeno. Também, o nariz dele também não é gigantesco. Então a gente pensou, pô, vamos transformar ele pra Sandy. Mas, enfim, manos, como vocês já viram no título, o bagulho de hoje é ele, o brabo. Acho que nem a gurizada aqui, viu? Posso mostrar pra vocês? Posso mostrar pra vocês mesmo? O quê? Pou. Nossa, que isso? Toma, toma. E fontes me afirmam que você também é gado. Ah, eu sou gado? Eu não, mano. Nossa, tá soltando fumaça, velho. Eu tô, mano. Curtiu? Caraca. Tá bolado com a vida. Ó, ó, ó. Mas, mano, fontes me afirmaram que você é gado. Aí você vai ter que se virar com essa afirmação. Mano, então vai ter que trocar o meu papel com o Kevin. Você acha que... O Kevin é gadão. O Kevin é gadão. O Kevin é gadão. Peraí, mano, não é bem assim, não. Não é como se eu tivesse formado todo o meu sonho porque o menino não morreu. O quê? Gente, faltou ter um cabelinho doido, hein? Mano, eu vou, na moral, usar isso aqui pra mim porque eu quero pegar a família dos G, velho, calma. Iiii! Nefertari. Ô, mas é bom, eu fiquei, eu fiquei de mais forte usando a Nefertari. Aí, Clothal, deixa eu comer isso aqui. Mano, eu tenho alguns aqui no inventário porque eu era da família Oden e eu sei isso aqui. Tipo, eu te bufa, do jeito assim, meio absurdo. Quer ver? Você sai fedendo? Não, você quer ver? Bom, ó, comi. Olha, tipo, mano, como eu tô pulando rápido. Ô, me dá um desse aí também, velho. É que você tá mais rápido que o Gear Second não deixa rápido, não? O Gear Second me deixa, mano. Moça! Cara, será que eu mato esse Mihawk desse jeito? Não. Será? Tentei, tentei, tentei. Ô, se eu morrer eu vou ficar de veras triste. Juro por Deus. Não, não, relaxa. Qualquer coisa que eu puder ajudar tu. Calmei, vem, vem, vem. Vem aqui. Mano, dei dano, dei dano, dei dano, tô dano, dano. Pega, pega, pega. Ô, esquece. Ô, o Mihawk teleporta, viu? Esquece não. Ó, ele me deu dois de dano. Mano, poder pode, só que evita qualquer poder que você imagine que vai acertar a gente também. É tipo, todos? É. É, exatamente. Uxi, uxi, ele tá tomando soco. Vem cá, vem. Vem, se é bom, vem, se é bom, vem, se é bom, vem, vem. Vem, então, se é bom mesmo. Ô, ele não me dá muito dano, não, mano. Pô, tu tá com o som do Minecraft ativado? Eu tô, ele tava falando, ele tava trocando uma ideia aqui. Calmei, vem cá, então. Vem, se é bom. Ah, e outra coisa, gurizada, que aumentou bastante foi as recompensas ali, tá? Antes que eu não esqueça de falar pra vocês. Uxi! Ele ficou muito mais rápido do nada. Eu vou comer meu negócio do Odein aqui. Mano, é muito roubado o bagulho do Odein, sério. É muito roubado, é tipo, muito roubado. Ele dá força, acabei de ver aqui, ele dá força. Ele dá força e eu acho que, mano, ele te dá um shield muito absurdo. Ou é o Gear Second, porque, juro, o Mihawk não me dá dano. Tipo, quase nenhum, assim. Eu não sei se é do Odein, mas eu tô com resistência, sim. Mano, eu acho que é, velho. É muito roubado, muito roubado, muito roubado. Cuidado, velho. Calma aí. Ui, 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 poder do Odein, poder do Odein. Ó o poder do Odein, velho. Caraca, que da hora. Calma aí, vem. Vem cá, se é bom. Toma, isolado já. Calma aí. Ô, eu vou comer outro miojão do Odein, mano, pra não acabar aqui. Agora acabou os dois miojão do Odein que eu tinha. Ô, cuidado aí, nem na minha frente não. Talvez você tome tapa. Calma. Eu tô aqui de gear second, usando o Gatlingan nele, com vocês, escombando a minha habilidade. E o homem não morre. Mas ele vem. O cara é imotível. Ó, usou a habilidade. Tá só, ele não me dá tanto dano, por causa do miojão do Odein. Vem cá, vem. Vem, se é bom. Paitanka, ó, Paitanka. Nossa, 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 nossa. Quase matou o idiota errado, se duvidar. Vem cá, vem. Pode vir. Caraca, calma aí. Usou o furacão nele. Eu queria usar um poderzinho, mas vai pegar em todo mundo. É, os seus poderes assim, meio que eles podem matar a gente também. Acho que esse aqui não, ó. É. E pior que tá com fogo nele, ou não? Parece que até passou reto dele, se duvidar. Calma. Ó, usou a habilidade de novo. Calma. Ó, vou travar ele, Arthur. Ele tá morrendo. Ó, o Arthur tá com fogo nele. Calma. Calma, calma. Nossa, eu ganhei mais um poder. Que isso? Eu vou agora? Não sei, sei que eu me acertando. Mano, quem que é o filho do mar? É o Jim Bay. O Jim Bay tá batendo, velho. Não, 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 não. Tô bem? Tô bem, tô bem, tô bem. Mano, por que o Jim Bay tava me batendo? Mano, eles tão dretando ali, velho. Tão não. É, ele macetou o Jim Bay. Tá. Caramba, ó. Valeu aí, Calcó. Foi. O que ele dropou? Vai, foi, capotou. Cara, o que ele dropou aqui? Eu fui pra cima aqui pra pegar os drops, mas eu não vi que ele... Eu achei que ele ia dropar, tipo, insanamente uma Yoro. Eu juro por Deus que eu tinha certeza que ele ia dropar, tipo, assim, uma insana Yoro. Mas... Eu ia ser muito feliz. O que ele dropou foi, tipo, mano... Ah... Ô, o que que é esse negócio roxo aqui? Só uma coisa que eu percebi. O modo do Mihawk foi pra vala. Ei! Ó, vem aí. O que? O que é isso? Eu não sei. Você pegou alguma coisa aí? Não, eu tô só pulando. Ah, parei. O cara começou a pular muito alto. Pera. Deixa eu ativar o second de novo. Eu pulei em tu? Mano, não sei. Tá. Entendeu. Gente, alguém me ajuda aqui, olha. Eu ganhei um poder de Fly, Mago Fly. Só que aí fala pra mim colocar na segunda mão. Eu coloco... Ah, não escudindo mais. É, sim. Aí aparece, ó, Mago Fly on na minha tela. Mas eu não vou. Tenta apertar dos espaços, sei lá, algumas coisas assim. Nada. Corre, corre e pula, corre e pula. Ah! Ah, aqui, ó. Olha pra cima agora. Ah, eu tô voando. Ele voando. Eu consigo voar. Mas minhas pernas sobrem. Aham, porque daí, tipo, elas viram Magma na teoria. Vai lá, voa de novo. Ah, não, mano. Imagina, ele morre. Se ele morre, seria bem trágico. Ah, o pai é o Sanji, o pai é forte, moleque. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma o negócio ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê, Kevin? Ah, tá. Vem, 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 vem. Nossa, o Caco aqui tá quase... Algum farm, né? O Caco aqui... Não, não. Os NPC agora não tá mais forte pra mim, não, viu? Tô brabo. Nossa, o Caco dropa muito fragmento. Dropa? Meu Deus, ele dropou. Ele dropou, tipo, sei lá, uns 5, 7, eu não sei. Ah, o Caco é o mais fraco. E farma o Caco, porque o Caco, ele dá fragmento. Nossa, ele dá fragmento complicado, mas ele dá fragmento. O fragmento é bom, porque daí dá pra gente trocar por estilo marcial. Ah, é? Aham. Estilo marcial. Nossa, o Sanji aqui, o Rolique aqui não deve ser legal de enfrentar agora, não. Esse aqui é o Osoro o quê? Ah, a gente enfrenta o Osoro, pô. O Osoro é mais forte que o Sanji. Nossa, esse Osoro aqui tem um K de vida, mano. Deixa eu macerar ele, calma. Vem cá. Ô, amigão. Você quer matar eu ou quer matar o outro? Ah, eu peguei um fragmento também. Boa, boa. Vamos juntar esses fragmentos aí, porque eles vão pra trocar. O bom é que você já tem uma rivalidade de Zoro e Sanji. Olha que lindo. Ô, Klaus, bora dar uma chinchada no Oden. Tá ok, no Oden. O que eu tô falando de outro Oden? Ele foi bater no Oden? Ele bateu no Oden. Top 10 pessoas que você não deveria ter batido. Tá, mas ele tá longe. Ah, então tá bom, porque, tipo assim, ele é meio forte. Meio. Tipo, meio, assim. Coloca aí em top 3 mais forte do negócio. Ah, ele tá tacando, sim. Alguém isolou o Zoro que eu tava voltando aqui. Eu fui o próprio Zoro que fez coisa esquisita. Amigo, onde você foi? Mano, eu tô lutando contra um Zoro aqui. Ele quase me matou, mas o pai tá vivaz. O Zoro solo. É, foi solo. Ô, Kevin! Opa! É, então. Eu dropei as 3 katanas do Zoro. Vem cá. Ah! Que eu? Arthur quer dizer... O Zoro, ele droppou as 3 katanas dele. Uma pra cá? Não, ele droppou, tipo, literalmente, o conjunto das 3 katanas. Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui... Eu tô aqui nas casinhas, tá ligado? Eu vou literalmente droppou. Se liga. Ih, tem habilidade! Ih, tá! Qual é, migão? Qual é, migão? Para de usar minhas coisas aí, viu? Ficou usando minhas coisas aí, ó. Caraca, que da hora, mano. Tá, mas vem cá. Eu vou te dar as 3 katanas. Aí você dá essas katanas, você tem uma pra mim pro Arthur, porque daí você não vai ter por que ter tudo isso de katana, tá ligado? Não, não, não. Mas eu sou o Zoro das 10 espadas. Eu acho que não é muito bem assim que fosse, ó... Aí aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Se liga. Ele droppou, tá ligado? Tipo, eu tava com ele assim. Deixa eu droppar umas coisas inúteis aqui. Calma aí, calma aí. Ah, eu achei que era uma espada boa. Era katana handle. Pô, calma aí. Essa esmeralda é boa, mano. Nossa, coisa inútil. Algura. Tô droppando pra você. Calma, calma, calma. Meu Deus. Calma, calma. Boa. Ó, pro Arthur tomar essa espada aqui, que é mais ruim. Você viu que ele te odeia, né? Ah, beleza. Nossa, subiu. Eu sou o Zoro, não preciso dessa espada aqui, não. Toma essa aí, toma essa aí. Que loucura. Ô, louco. Temos aqui agora espadas decentes, não? O cara droppou de diamante, mano, no chão. Sabe o que é legal? Nossa, o maluco é muito cretino. Que ele não droppou pra gente, a Shuzui. Ele não droppou pra gente, a Shuzui. Eu tenho certeza que ele tá com a Shuzui. Mas, ó. Tô não, velho. Não me dá a sua, Klaus. Ah, não, mano. De novo isso, velho. Tô bem demais. Eu quase veria a morte. A minha dá 13, mano, é sua? A minha é 13 também. É, e a mais forte que ele tem ali dá 15, mano. Ele golpeou a gente. Não, não, não. É que eu preciso do furacãozinho pra fazer furacão em alguém. Ah, cê tá vendo esse cara, né? Ô, se vocês quisessem não usar a habilidade de mim, como ele corria na gola... Considerando que eu tenho, tipo, insanos... Que eu tô com 20 de vida agora, depois de ter tomado tanta porrada... Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui com o Klaus-Klaus. Fui, Klaus-Klaus. Ah, é só ver uma cabecinha de fogo ali voando que eu acho Klaus-Klaus. Por favor, não me mate, homem. Por favor, não me mate. Por favor, não me mate. Eu estou vendo você provavelmente aí do meu lado. Por favor, não me mate. É só, tu roubou a comida que eu te dei. Ah, cê me deu... Por que, Deus? Por que que você é assim, cara? Você não pode... Não, para de matar o NPC, velho. Nossa, que é, gente. Meu Deus, olha esse cara, velho. Deixa eu falar do NPC, cara. Deixa eu pegar aqui o bagulho do NPC. Eu tô raciocinando a troca do NPC. Nossa, o Klaus-Klaus. Moleque, na moral... Ele corre muito bonitinho com as duas espadas. Você poderia parar de ser um psicopata? É que é muito bom, mano. Sim, é muito bom você não matar os NPCs que eu estou usando. Pera. Não sei o que você vai fazer de cobrir aí, mas por favor, fique aí e não mate. Fique aí e não mate. Entendeu? Obrigado, amigo. O que que cê fez? Você é um amigo. Cara, eu não confio de como muito par dele, não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha, olha. Olha ali. Ah, você guarda. Não, e olha... Corre, Kevin. Mostra pro Klaus. Ah, agora não tá não. Aí, ó. Ah, achei chique ele correndo bonitinho. Achei bem chique ele correndo bonitinho. Gostou. Gostei, gostei. Olha esse moleque. Mano, é um perigo. Fica perto desse cara. É tipo um perigo imenso assim, tá ligado? Tipo, você fica perto dele e você acha que tá tudo de boa. Dois segundos depois caiu um furacão. Oh, eu não consigo acertar o Sabo. Bom, estamos seguros. Ou o Sabo, no caso. Mano, eu vou ativar aqui o Mugger Sabo pra ficar correndo, na moral, porque senão eu vou acabar morrendo. Outra coisa que eu queria ver hoje aqui em si é chegar lá no Long Park. Eu tô com um poder muito bom pra farmar, porque pega muito... Arthur, corre! Que isso, que isso? Bateram em alguém que não deveria. Arthur, mede pé. Foi o Kevin aqui, ó. Tem um chifrudo ali, mano. Kaido? Com certeza bateram em alguém que não deveria. Tipo, não tenha dúvidas. Morra aí o roxo saindo do cara. É, não tenha dúvidas que bateram em alguém que não deveria. Calma aí. Mais aqui. O que é isso, mano? O que você fez? Nada não, mané. Nada, não. Cara, que tipo de... Moleque, meu Deus do céu, você é o cara mais suspeito do universo, velho. Eu tenho cada vez mais certeza que foi você que sequestrou a Lini, cara. Será, mano? 100%, 100%. Toda vez que você tenta matar, a gente fica matando a nossa NPCs, Kevin. Eu acho que você ia com certeza... Ô, mano, é que eu gosto de cortar as coisas. Ah, entendi. Entendeu mesmo? Entendeu mesmo? Entendi. Mano, olha que psicopata. Ele fica correndo atrás dos NPCs e eu chegar no NPCs pra ele matar o NPC, cara. Não, pode ir, Klaus. Eu vou ficar de olho nele agora. Não, não. Se a gente perder o olho dele, ele tá matando o NPC, cara. O NPC tá passando, ele tá matando. Não, eu vou matar ele. O ruim é que a gente tirou o fogo do amigo agora. Não dá pra acertar ele. Mas eu consigo... Não, se fosse usar as habilidades, você pega ele também, Arthur. Vou pegar, vou pegar ele no fogo ainda. É aqui, é aqui o Orlong Park? Ah, acho que é aqui o Orlong Park, rapaziada. Calma. É dito e feito. Tem que ir brinquedo lá, tem que ir brinquedo. Eu não sei, velho. Tem roda gigante? Tô vendo uma aqui. Tem um outro passarinho aqui pra vocês, ó. Ó, vai lá pegar o... Não, não. Não, não. Ninguém supera o Gilbert. Pena que alguém matou ele, né, Kevin? Pena que alguém matou o Gilbert. Mas não fui eu, foi a minha espada. É, foi a sua espada, né, Kevin? Você é a favor do tipo de coisa. Tá lá atrás da árvore. Cara, eu tô chegando aqui. Olha, achei outro Gilbert aqui. Eu tô chegando aqui porque eu queria falar também que eu não sei se eu fui o maior adepto da Gomo, velho. Ela parece boa, mas ela não parece maravilhosa, assim, tá ligado? Eu acho que em breve eu vou trocar de frutinha. Só que... Vai pegar a palma. Só que, mano, se eu trocar, eu quero trocar pra nervosa, tá ligado? Tipo, a Yami com a Gura, uns bagulho assim, tá ligado? Uma combinação absurda. Porque, pô, não vale a pena trocar só por uma felta meio sem graça, tá ligado? Eu quero pelo menos pegar os poder bons dessa daqui, pra gente ver. E daí eu vou pegar a Yami com a Gura, porque, mano, deve ser absurdo de forte, tá ligado? As duas juntas. E tem literalmente um baú aqui. Eu vou abrir o baú. Cláudio, onde que você tá? Eu tô aqui no Arlong Park e deixaram um baú aqui pra nós. Aqui, ó. Eu tô vendo você voando. Eu tô literalmente aqui. Abrindo o baú. Estamos com sua navegadora. Se quiser mais informações, vem até nós na Grand Line. Ótimo. Ela foi sequestrada. Cláudio, posso fazer uma coisa? Primeiramente, FN Games. Segundamente, oi, editora, coloca uma música épica épica, porque eu tô chegando com o Alisson. Com o Alisson? Ih, é. Ah, é o periquito novo dele. Ele é Alisson. Que nome horrível pra um papagaio. É Alisson, cadê o Alisson? Tá comigo aqui, mano. Eu vou demorar uns dois anos pra chegar aí. Mano, o cara, ele foi pegar o, tipo, o pardal, assim. É esse pardal aqui? Ah! Gilbert! Não, esse aí é o clanchinho, esse aí é meu. Os caras tudo amigou com o pombo, tá ligado? Ele matou o mundo. Ele matou. Pega. Ah, não, mano. Cadê? Vem cá. Olha esses caras. Alguém aí provavelmente vai sair sem poderes, alguém provavelmente vai se matar. Rapaziada, por favor, parem, parem, parem de se matar, parem, por favor. Sai de perto do Alisson. Chega. Deixa quando você não tiver nem olhando pra matar esse bichinho. Os caras não vão perdoar o pombo e Kevin. Vai virar frangassado, hein? E eu queria admitir também que graças à sua maldade com a gente não dropar a Shuzui, eu peguei uma coisa aqui na minha mão. Você não pegou a Ema, não, né? É. Não, agora é a minha Ema. Claudio. Não é legal. Claudio. Claudio, não faça. Não! Alisson! Não é legal esse tipo de coisa? Ô, mas ô, Clau, Clau, saco como é, né, velho? Amizade? É, amizade. Vamos fazer uma troca equivalente de Doshi e Suíça e me dá... Ele literalmente matou quando ele tiver sua dano. Ele literalmente matou quando ele tiver sua dano. É muito bom. Corre, Arthur. Ah, você não consegue acertar o Arthur sem poder. Mas qual poder dá? Mas esse poder nem me dá dano. Eu não consigo isso aí, bagulho, muito feio, bateu. Aqui, toma aqui, ó, pra você a lembrança dele, ó. Frangassado. Era uma vez que eu tinha o pombo, mano. Beleza, toma aqui o do seu pombo também, mano. Toma aqui o do seu, ó. Tá, mas a questão é a seguinte. A gente sabe agora que ela basicamente sumiu. E se eu não me engano, o próximo local depois daqui é justamente o Green Line. Hum, então lucrou. Eu não conheço essa Aline, por mim eles podem ficar com ele. Cara, eu acho bom relato se eles não ficarem com ele, assim. A gente tem que descobrir que... Não, relaxa, qualquer coisa eu faço o mapa, confia. Não, é a última pessoa que a gente pode confiar nele. E outra coisa também é que a gente com certeza não pode deixar, tipo... Quer dizer, outra coisa também é que a gente com certeza não sabe quem é que pegou ele. Não sabe nem se tá na primeira ou na segunda parte da Green Line. Então, tipo, ela pode estar em um ano ou ela pode estar, sei lá, em Alabasta. Então, gurizada, acho que é melhor a gente zarpar aqui do parquinho do Arlong já. Acho que a gente passou o nosso tempo aqui já. E pro próximo lugar, mano. Até porque eu tô querendo ficar mais forte ainda e eu creio que... O que foi isso aí que você jogou? Menderpeel. Ok. E eu creio que ficar aqui por tanto tempo assim não será tão bom. Então, zarpamos. Encontramos vocês, rapaziada, em uma próxima ilha. Valeu, falou e tchau. Fui!